Coimbra, Rio, Mondego Do roço e nós ao luar Coimbra, Rio, Mondego Do roço e nós ao luar Nas tuas margens de sonho Ficou minha alma a chorar Nas tuas margens de sonho Ficou minha alma a chorar Hai de perguntar um dia Ao vento que diz às flores Hai de perguntar um dia Ao vento que diz às flores Para saber se é só uma Esta linguagem de amores Para saber se é só uma Esta linguagem de amores Fui enxerar bilha e trágua Vazia como a levai Fui enxerar bilha e trágua Vazia como a levai Mondego que é da tua água Que é dos prantos que eu chorai Mondego que é da tua água Que é dos prantos que eu chorai Liv�ção Fui enxerar bilha e trágua